Eu queria dizer hoje algumas palavras sobre um tema da maior importância para o Brasil, que é a integração com a América Latina e o Caribe. É muito importante retomar essa integração, que foi abandonada nos anos recentes, em razão, inclusive, das tendências da economia internacional e do mundo, desde a pandemia e as consequências econômicas e políticas da guerra na Ucrânia. Há uma tendência generalizada, que ficou conhecida como desglobalização, que se traduz na prática no encurtamento das cadeias produtivas. As cadeias produtivas longas, de uma ponta a outra do planeta, estão sendo trazidas de volta para os países, estão sendo nacionalizadas ou regionalizadas, o que em inglês se chama de reshoring ou nearshoring. E o Brasil vai ter que participar disso, trazendo para dentro da economia brasileira cadeias produtivas que hoje estão em parte fora e aproveitando melhor as possibilidades de integração regional aqui no nosso entorno geográfico. De qualquer maneira, a integração seria importante. Apenas as tendências recentes, dos anos recentes, acentuam a importância de um objetivo que já era importante, que foi abandonado. Muito foi feito para destruir o que havia de integração latino-americana nos governos Temer e, sobretudo, no governo Bolsonaro. Então é muito importante que o Brasil, junto com outros países da América do Sul, e não só da América do Sul, quero dizer a vocês que também no Caribe, na América Central e agora no México, com López Obrador, existem muitas possibilidades de cooperação para o Brasil. Existe uma demanda por cooperação com o Brasil, que eu mesmo pude testemunhar quando estava em Washington, no Fundo Monetário, e via como os países da América Central, do Caribe, se referiam positivamente ao Brasil, esperavam uma cooperação brasileira. Tendo dito isso, uma advertência importante. A cooperação, a integração latino-americana e caribenha não pode ser profunda. Não há condições de fazê-la. Não é do interesse do Brasil, nem é viável que ela seja uma integração profunda à moda europeia. Por quê? Porque, infelizmente, uma grande parte da nossa vizinhança avançou muito no processo de integração subordinada aos Estados Unidos, tanto no plano comercial como no plano monetário. Por exemplo, no plano comercial, grande parte da América Latina, México, Chile, Colômbia, Peru e outros países, fizeram acordos bilaterais de comércio muito abrangentes, do tipo ALCA, do tipo Área Livre de Comércio das Américas, que limitam enormemente a soberania desses países e integram as suas economias de maneira subordinada aos Estados Unidos. O Brasil não fez isso. O Brasil e o Mercosul ficaram fora de negociações tipo ALCA e não nos interessa que, por meio de uma integração com países subordinados comercialmente aos Estados Unidos, o modelo americano entre, por assim dizer, pela porta dos fundos. Mesma coisa no plano monetário. Infelizmente, grande parte da nossa vizinhança se dolarizou. Equador e El Salvador abandonaram as suas próprias moedas, por exemplo. E na América do Sul e outros países da América Latina, há um sistema de semi-dolarização em que o dólar tem um papel preponderante dentro dos países. Preponderante ou muito importante dentro dos próprios países. É o caso da Argentina, da Bolívia, do Uruguai, do Peru e de outros países. Então, o Brasil tem que tomar cuidado nesse processo de integração com os vizinhos para não se rebaixar, para não se nivelar por baixo em termos comerciais e em termos monetários. Mas, tendo dito isso, nós temos inúmeras possibilidades de cooperar que não estão exploradas. Por exemplo, nós podemos ativar, com forte participação brasileira, maior do que a que nós temos hoje, bancos bons que existem na nossa região. Bancos de fomento, como a Cooperação Andina de Fomento, agora chamado de Banco de Desenvolvimento da América Latina, conhecido pela antiga sigla CAF, que é um banco muito interessante. O FLAR, que é um banco pequeno, um fundo latino-americano de reservas, aqui do Cone Sul, mais Bolívia, que também pode ser dinamizado e funcionar bem. O Banco dos BRICS, até hoje só um país da América Latina, além do Brasil, entrou no banco, o Uruguai. É importante que outros países da América Latina entrem também, para que eles possam se beneficiar da capacidade de financiamento desse banco que nós criamos, junto com os outros quatro BRICS, que tem um porte muito grande, e pode financiar projetos importantes de infraestrutura e de desenvolvimento sustentável, em cooperação, por exemplo, com os bancos chineses. Há outras formas de fazer, por exemplo, por que não retomar o convênio de crédito recíproco do qual o Brasil saiu? Por que saiu? Examinar isso. Existe um sistema de transações que não passa pelo dólar entre moedas nacionais no âmbito do Mercosul, verificar como ele está funcionando, verificar se ele não pode ser expandido para outros países da América do Sul, e da América Latina. Se for o caso também, por que não examinar a criação de um fundo monetário latino-americano, que é diferente de uma moeda comum? Eu mesmo fiz propostas nesse sentido, quando estava em Washington. Não necessariamente um fundo que abargasse todas as economias da região, mas o Brasil, mais os países pequenos, pode-se criar um fundo monetário a exemplo do que foi feito no âmbito dos BRICS, que proveria liquidez em condições emergenciais, sem colocar em risco as reservas brasileiras. Então, apenas alguns exemplos de inúmeros outros que poderiam ser dados, de cooperação latino-americana, que poderá ser importante, sobretudo agora, que o mundo entrou na fase da chamada desglobalização, nacionalização e regionalização. Obrigado.